É melhor tomar cuidado ao brincar com o furo Porque no final cê pode se queimar Há uma razão pro meu nome e significa furo Se eu não tiver no topo, eu não posso parar A morte, eu vou te superar E o mundo vai me viver Quando eu me tornar mais forte que você Queime, é real flame Fogo do inferno Eu vou ser o maior herói Até vou